Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai apresentar vocês. Mateu Pontel, não sei nem se eu falei certo a pronúncia dele, aceitou a proposta do Botafogo por 10 milhões de reais. Agora só falta a liberação do clube para tudo ser definido. O Botafogo vai pagar 10 milhões de reais para ter esse lateral direito. Tomara que venha, ele já aceitou, ele quer vir, agora só depende do clube. Não fazer jogo duro, porque o Botafogo já chegou nos valores apresentados. Para trazer também um outro ponto, o Botafogo vai atrás de outros jogadores. A janela, falta 12 dias para fechar a janela. E o Botafogo sabe disso, que para você ganhar o título brasileiro, você precisa fazer um investimento em reforços. Ficou bem claro dentro desse jogo contra o Santos. Outro ponto também importante, o Claudio Caçapa vai treinar de maneira interina o Red W. Molenbeek, time do John Tex, que subiu para a primeira divisão da Bélgica. O treinador de lá foi mandado embora e agora o John Tex contratou de forma interina. Ainda mais vai que o Claudio Caçapa repete o mesmo aproveitamento que ele teve no Botafogo, de grandes jogos, de grandes atuações. Pode ser que ele fique lá no Red W. Molenbeek, até para ganhar experiência, para talvez uma possível volta para o Botafogo. A gente sabe que isso pode acontecer. Mas eu quero saber de vocês, se vocês conhecem esse Matheus Pontio, que o Botafogo contratou, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Beijo!